O que é isso, meu filho? Calma! São 5.40 da manhã E eu tô na casa da minha tia E eu não sei como é que ele choveu Tô com medo 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 Esse cachorro parece um rato Esse cachorro Agora mesmo lembrei de você Eu vi uma vaga Oi, gente Eu estou na escola aprendendo português Oi, bom dia Como está você? Eu aprendo Que delícia Ai, que delícia Eu vou fazer um vlog Eu tô... Eu não sei onde eu tô Eu tô usando a GoPro Eita só do cara Eu tenho que falar muito alto Porque aqui é muito barulho Sabe qual o foda? É que não pode gravar aqui Tem um que pode gravar Que é de uma maranha Aí eu vou... Sendo que é uma... Explica o que que é um cafetão Um cafetão? Ali é um cafetão Que porra é um cafetão? Onde é que é isso? Explica o que que é um cafetão É um café grande? Não Só fazer o reverso? Você faz tipo uma jogada assim Aí depois você vai Eita só É um café grande? É um café grande? Pois é É um café grande? T Lehrer 3 Como eu chamo Tyler o criador? Tyler é o criador O que que é isso? 3 3 Oh yeah Que porra é? Eu não to entendendo Achei o joinha um ali Sai caralho Ei parceiro Arroubada Sai Eita porra Jesus Sai ele ali ó Atrás de tudo Arroubado Eita porra Eita porra Estou voando Passa isso não O que que é isso? Não 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 Caralho Me pega Me pega Caralho Hum Eu falei para tirar você e disse não Olha onde tem o Harry Potter Onde que é que tem o Harry Potter? Ele está onde? Aqui Caralho estamos longe então Por que que uma peça é parada? Nós estamos falando de 2 partes diferentes Mas não é no mesmo lugar? Seu idiota Calma então Esse negócio do Harry Potter não é nesse parque não Esse aqui é o parque é editado E ele está aonde daqui? 1.163 E ele está aonde? E ele está aonde? E aí Idiota Idiota E não é dois parques? E não é... Não é dois parques parceiro Como é que ele está em outro parque? Ele só falou que ele está naquele parque Ah então o negócio do Harry... Isso aqui é o... Isso aqui é o... Não o negócio do Harry Potter é em outro parque Isso aqui é o Universal Studios Isso aqui é o... Não Passando a resposta a minha pergunta O negócio do Harry Potter... Mano, senta aqui Se a gente está aqui Se a gente está aqui Se a gente está aqui E esse aqui é o mesmo parque Calma o negócio do Harry Potter é aqui Calma o negócio do Harry Potter é aqui Estou aonde? Oh meu Deus, para esse cara Tá luchado ainda Para aí cara Bora Bora Bota Se você estiver com o lado regular Se você estiver com o lado regular Se você estiver com o lado esquerdo Que? É o que? Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaah Puta que pare Olha meu parque Poxa, estamos molhando a gente ali De prop... o que é isso? puta que par... a gente ta indo de novo você conhece essa mundo? a voz do Nelson Comi Nugget conhece? a voz do Nelson Comi Nugget a voz de que? queita miséria Acabou deixando calma Oxi 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 He Oxi 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 Trofons Non Não, eu tô falando Tu tá editando Ele tá editando o bebê com a mão Eu tô é mó Sacar Eu tenho medo Esse bicho dá medo mesmo, a cara Esse aqui sou eu editando o vídeo, tá Gente, enquanto eu estava na fila É... Parou o brinquedo do nada Parou o brinquedo, aí avisaram, né, que parou o brinquedo Só que eu não filmei essa Aí o que aconteceu, a gente tinha que esperar uns 15 minutos A gente ficou sentada no chão, esperando No chão gelado, foi uma miséria Lombrou, lombrou Cadê o lalá? 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 Botou, gente, botou Botou, carai Imagina no final o brinquedo é ruim Tchau, tchau, tchau Foi muito bom! E ele foi com a máscara do maré ainda Tem que comer a foto Olha ele com a máscara Elas perguntaram qual é a minha casa E eu falei que é Lufthalup É Hufflepuff Como é que é em inglês? Hufflepuff É Hufflepuff mesmo Lufthalup foi muito mais melhor Eita, mais melhor foi, sabe como é Lufthalup em inglês? Hufflepuff É na Universal deve ser casa Eu tomo mais do periquito O moro Não é nada não Era só pra saber se nesse grupo Tem alguém de coração bom Eu esqueci de gravar Tá em outro parque agora Tô no barco aquático Mano, eu tô de blusa, meu peito vai sair pra fora É, é A gente tá indo naquele ali Oi gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é Tem que ver se isso pode abrir fazendo Tá escutando meu, proibido bater a cabeça no chão Porra Só porque eu queria bater a minha cabeça no chão Ooooooo Esse parece ser de boa A gente tá indo nesse agora, eu não faço ideia como é que é esse Bora Mano, minhas tetas quase voaram pra fora Juro, por que que eu fui inventar de vinibus? Tá porra, rapaz Poxi o caba morreu Bora, 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 bora Hora do ano Cigote Meus olhos estão ardentos Tá porra Ai meu pé tá queimando Tá naquela bora Ninguém tá me escutando Essa desgraça É chapa Um corte indicador desse menino Que corte isso O que é isso? OPQ RST UVX UVW VCDFGH RST UVX . RR5 . RR1 . . Eita Que garoto bonitinho Hey ,. . fgh só tem menino gato aqui só tem menino gato e até de quanto? de 4? de 4 não dá pra ti aaaah puta que pa tá quente tá quente todos os segundos aqui são bonitos cara nossa nossa da maioria dos segundos aqui ao outro ai socorro segurança tem água na minha câmera a gente tá indo nesse novo porque esse é muito bom e nem silencio agora tem mim vou naquela ali ó tchau ah 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 ah